Na bronca, moradores da Vila Buritizinho, na região de Sobradinho, reclamam dos correios. É que lá não chega carta e pra receber correspondência tem que andar pelo menos 30 minutos. Tá, tá, tá feia a coisa! Ana Azevedo, foi lá e mostra pra gente. São mais de 1.500 moradores prejudicados. A Vila Buritizinho foi inaugurada há quase 3 anos e segundo os moradores, aqui já tem água, luz, telefone, serviço de coleta de lixo e até transporte público pros moradores. Mas atualmente uma das principais queixas é que o lugar está esquecido pelos correios, mesmo todas as casas tendo isso aqui. Na casa de seu José, a caixinha de correio só serve pra uma coisa. É pra colocar só propaganda. Para ter acesso às correspondências, os moradores precisam ir longe, até a central dos correios em Sobradinho. Um transtorno pra dona Ilma, que não recebe as contas e paga tudo com atraso. E as contas de água e luz? Essa chega, porque ele já vem, né, diretamente com o aparelhozinho, já mede, já entrega a conta. Essa daí é Vapte Rupi. Pelo menos três vezes por semana, a dona Alice vai até os correios buscar as correspondências. Da casa dela até a central, é uma caminhada de mais de 30 minutos. Dona Alice, o pior é quando a senhora chega lá e não tem nada pra receber? Não, porque só fica na agência até de três a cinco dias. Depois eles devolvem as correspondências. Ou quando você chega lá, a correspondência já tá vencida. Então você tem que pagar a multa ou então pedir nova fatura pra poder pagar. Davi enviou um e-mail aos correios pra saber quando a vila vai poder contar com o serviço de entrega. A resposta chegou rapidamente. Na mensagem, a empresa lamenta não poder atender a comunidade no momento. O número de moradores não compensa os gastos com a implantação do serviço. Para Davi, a empresa errou nas contas. Essa resposta dos correios dizer que tem que ter no mínimo 500 habitantes, sendo que hoje nós somos uma população no Buritizinho de mais de 1.500 moradores, eu acho uma falta de respeito. Pra ser bem sincero, uma falta de respeito com o cidadão. Ao contrário da resposta enviada ao telespectador, a diretoria de operações dos correios informa que a empresa ainda espera pelo mapa da vila Buritizinho para implantar a distribuição nas casas. Já a administração regional de Sobradinho acredita que os correios já possuem este mapa, pois o cadastro do CEP já foi feito. No entanto, a administração se coloca à disposição para reenviar o arquivo. Basta os correios entrarem em contato. Percebam vocês o jogo de empurra, não é? Meu Deus do céu, não precisa disso. Não precisa disso. Ah, mas a administração não enviou o mapa. Aí a administração, não, nós já enviamos. E se for preciso, a gente nem envia de novo. O povo que sofre, gente. Pra que isso? Não precisa de um tema desse vir pro programa mais popular da cidade pra que os correios e a administração de Sobradinho se entendam, pelo amor de Deus. Resolvam isso aí. Papel pra cá, burocracia pra lá, pelo amor de Deus. Dá um tempo nisso aí. Para.